Música Música Não vem passar bola pra mim não Rapaz É sativa mano É só passar ela inteira aí Qual que vai ser a distorção que você vai usar pra hoje É a mesma, deixa eu só tirar os efeitos aqui Aí bicho, bota Sim, essa você gravou, primeira base fica de um lado Essa você vai gravar agora fica do outro, tá ligado? Aí a gente vai com acompanhamento Ó, mas aí vai ficar aquele solo que vai ficar rompo Vai ficar Aí no caso fica você e o Chito juntos fazendo Sexo, seu luba Já vai ter que pegar esse solinho aí direitinho Quando a gente tiver show Chito fica só ali de canto, só ali de boa Eu sou cafetão Cafetão, mano Enquanto as puta trabalham assim o cacetinho Essas zoeiras estão todos sendo gravadas no making of Então, você vai aqui Agora eu vou deixar na letra de novo Pra ter referência Agora vai ficar mais bonito Ele já tem uma base, ele vai botar a outra Bonito sou eu de canto Beleza, Chito, Chão Já arrumou aí? Não, vai aí que a gente tem que comer Oh, oh 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 Consentation, agrelo, consentei o chão Vendo de criança, eu já nasci assim Lula de infância, pagavam lá pra mim Depois de 5, fui pra escola O melhor do campo, vou para embora Eu vi uma defesa e eu vou atar Descomendo surpresa e meu papato Calando vida louca Pavela de infância Se liga no meu corpo Cercando os peitos Não me engano, mal é a de nós Se tira a fonte, senta aí Se não vai estraer Eu fico como gordo, fica mostrando os mameis Não vai sim, mas caralho Você tá falando sério? Vai tomando Vai, Corinthians Aê, caralho Deus, que lindo Eu fui pro inferno e voltei Olha que roubo madeira Olha lá, olha lá Olha o traficante Galera, comemorando Hoje tem cocaína de graça Vai, vai, vai Sem dispersar, pessoal Por favor, por favor Para e comece de novo